Fala pessoal, beleza? Eu sou o Júnior Oliveira, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje, paletada alternada. Bom pessoal, nessa aula a gente vai treinar a precisão da paletada alternada. O porquê treinar a precisão? Na hora que você está tocando rápido, se você não tiver precisão, toda a sua paletada não vai soar definido, vai soar tudo embolado e ninguém vai entender quais são as notas que você deu. O objetivo disso é você tocar em alta velocidade e conseguir ouvir cada nota que você está dando, beleza? Primeiramente, para a gente começar a pegar um exercício de precisão, você deve entender que existem dois tipos de paletada alternada. Você às vezes acaba até fazendo os dois tipos, mas não percebe. E é necessário estudar os dois e deixar os dois tipos de paletada bem definidos. Quais são? O primeiro tipo é a paletada por fora. Ou seja, imagine que a gente tem duas cordas aqui. Você vai paletar por fora das cordas, certo? E o outro tipo é por dentro das cordas. Beleza? É necessário estudar os dois. Então a gente vai fazer um exercício para isso, beleza? O primeiro exercício é o seguinte. Você vai simplesmente abafar as cordas aqui e esquecer a sua mão. E se preocupar somente com essa mão aqui, beleza? E a gente vai começar então com a paletada por fora. Olha só como vai ficar o exercício. O primeiro exercício é o exercício. Depois que você fizer esse exercício com a paletada por fora, você repete ele com a paletada por dentro. Beleza? Olha só. O primeiro exercício com a paletada por fora, você vai fazer um exercício com a paletada por fora, você vai fazer um exercício com a paletada por fora. E é isso aí o exercício. Estude bastante os dois, beleza? Tanto por fora, tanto por dentro, porque os dois é muito importante. Estude da seguinte forma. Pegue 10 minutos, estude por dentro e 10 minutos estude por fora, a paletada por fora, todo dia. E faça o seguinte, comece em uma velocidade bem lenta, 60 bpm, 80 bpm, uma velocidade bem lenta para você. E vá subindo todo dia 1 bpm. Assim, em um mês, você alcança uma velocidade muito boa, uma precisão muito boa na sua paletada treinada. Beleza? Uma observação, preocupe-se também, quando estiver fazendo um exercício, de fazer o mínimo movimento possível. Ou seja, não afastar muito a paletada da corda. Deixe ela bem próxima e não tensione a mão. Deixe a mão bem solta e bem leve. Beleza? Assim você vai evoluir muito em apenas um mês. Vamos para o próximo exercício. O próximo exercício, a gente vai trabalhar as duas mãos juntas. Beleza? Então, olha só. O exercício é o seguinte. Você vai pegar padrão de duas cordas. Ou seja, primeiramente a corda mi e a corda lá. Olha só. Vai começar na corda mi, descer para a corda lá, voltar para a corda mi e descer para a corda lá. Ficando assim, com a paletada por fora primeiro. Beleza? E isso vai pegar as outras cordas também. Ficando assim, ó. E subindo. Beleza? Depois que você fizer por fora, você faz com a paletada por dentro também. Beleza? Treine também 10 minutinhos, 15 minutos. Isso daqui. Faça da seguinte maneira esse exercício, ó. Desce com a paletada por fora, até lá embaixo. E volta com a paletada por fora. E depois faz por dentro. Depois por fora e por dentro. E vai alternando. Treine uns 15 minutinhos e subindo 1 bpm por dia. Isso vai te ajudar pra caramba a conseguir uma boa precisão na paletada alternada. Beleza? É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Caso tenha dúvida, já sabe. Pode deixar na descrição que eu respondo. Beleza? Compartilhe o vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Lembre-se de curtir nossa página no Facebook também. Beleza? Tamo junto, galera. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho